Oi você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele. Eu, Helo Gomes. E esse é o especial Dia das Mães. Como vocês puderam notar, nesse vídeo eu trouxe uma convidada muito especial, a minha mãe. E aí a gente pensou num vídeo bem legal pra vocês, que é o desafio da maquiagem surpresa. E como é que vai funcionar? A gente vai sortear produtos de maquiagem, o dela é esse verdinho e o meu é esse rosa. E esse produto de maquiagem vai ser num lugar aleatório do nosso rosto, que é esses papeizinhos aqui amarelos que a gente vai sortear também. Então, sem mais delongas, vamos lá pra esse desafio? Preparada? Sim, vamos lá. E pra começar, a gente também criou umas regrinhas. Então, a gente já tá de base e de corretivo, porque, gente, não dá pra usar outros produtos sem ser base e corretivo pra cumprir aqui essas partes do rosto. E outro detalhe também que a gente permitiu foi passar rímel e colar os cílios postiços, porque a gente também é filha de Deus, não é não? Vamos. Então vamos lá começar. Então vamos começar sorteando qual a parte do nosso rosto. Sorteia aí, mãe. Olhos. Olhos? Adoro fazer isso. Então vamos lá. Você sorteia o seu no papelzinho verde. Qual produto que você vai aplicar nos seus olhos? Você também vai ser olhos. Vai ser olhos também. Aí agora eu vou sortear qual é o meu produto. Ela vai sortear o dela e eu vou sortear o meu. Vou pegar aqui um. Nossa, tá muito colado. Vamos ver. Eita, o meu batom. O meu também, batom. Vamos lá passar batom nos olhos. Bom, gente, já escolheu aqui quais os batons. Cada um escolheu dois. Fala qual que é o seu. Eu escolhi esse da Avon, que ele é meio bronze, mas pra um tom mais claro. E eu vou mesclar com um tom de marrom mais escuro, mais ou menos opaco, cremoso. Entendi. Então, eu acho que eu peguei um bem parecido também. Eu peguei um da NYX, que ele também tem uns brilhos, assim. Ele é mais puxado pro marrom. E eu também vou usar o mesmo batom que ela, que é o marrom mais escuro. Vamos ver se vai dar certo. Será que seríamos mãe e filha? Por isso temos o mesmo gosto? Será? Talvez, não. Vamos lá. Ó, ela vai passar com o pincel. Vou tentar. Se eu não conseguir, vai no dedômetro. E eu também vou tentar com o pincel. Vou começar com o marrom. Ai, meu Deus. Eu já passei batom nos olhos. Eu já passei gloss. Não, já passei gloss. Já passei, mas não me lembro pra quê. Não, não é que vai certinho? Uau. Bom, já terminamos aqui de fazer a nossa sombra com batom. E aparentemente deu tudo certo. E com você? Também. Não ficou perfeita do jeito que eu gostaria, mas tá bom. Mas tá bom, acho que deu. Então vamos sortear a próxima parte do rosto. Sorteia aí, mãe. Não quer sortear você? Eu sorteio pra mim. Ah, pode ser. Vamos lá. O que que será? Minha Deus, eu colei mesmo esse negócio. Tão vendo? Você fazer contorno no rosto. Sim. Aí cada um sorteia o seu. Não sou muito boa de contorno. Eu tento. Eu quero ver. Lembra que na maioria das vezes você quer arrumar pra mim? Pois é. Nossa amiga, você conhece. Nossa! Eu vou ter que fazer contorno com iluminador. E você? Com gloss. Meu Deus, não. A gente vai ter que fazer. De alguma forma a gente vai ter que encontrar aqui um iluminador mais escuro. Você um gloss marrom, não sei. A gente vai procurar aqui um produto e a gente já volta. Bom, a gente já encontrou aqui os produtos, mas... É, eu não tive opção. Só tem isso. Só tem um gloss assim, muito brilhoso. Mas o dela é gloss e o meu que é iluminador, que vai ser brilho no rosto todo. Eu peguei aqui uma paletinha. Eu acho que eu vou usar esse tom aqui mais escuro, mas... Vai ficar com glitter no contorno, vai ficar bem estranho. E o seu também, né? E o glitter também vai ficar estranho. Vamos lá tentar fazer. Ai, Cristo. Vamos embora. Nossa, nem aparece. Não, é? Nem aparece. A gente tenta pegar outro pincel. O meu eu vou no dedo mesmo. Já tá zoado. Vamos lá, mas... Nossa, isso aqui vai ficar parecendo o iluminador. Eu vou gastar todo o meu iluminador pra tentar fazer um contorno. Ah, não lhe vou pôr muito. Então, só fez cola no meu rosto e ficou com um pouquinho mais claro que a base que eu tô. Ó, não tá ficando. O meu rosto só tá ficando todo brilhoso. Não deu certo. Desistimos. Esse desafio foi cumprido mais ou menos. Não vai ficar com contorno. A gente vai ficar assim, ó, com a cara chapada mesmo. Sem contorno. Agora a gente vai sortear a próxima parte do rosto. Sorteia aí. Ai, o que será? O que será? O que será? Espero que seja uma coisa mais fácil, porque a do iluminador... Não deu certo. Você colou isso aqui? Qual que saiu? O nariz. Vamos fazer o nariz com o quê? Você... Opa! Você com seus papéisinhos. E eu com os meus... Eu vou ter que fazer o meu nariz com sombra. Ah, é fácil? É só pegar uma sombra marrom. Fazer o contorno do nariz com sombra. Com contorno. Ha, ha! Ah, esse daí deu certo. Mas vamos lá, então. Bom, minha mãe pegou aqui uma paleta de contornos, né? Porque o dela é contorno. E eu peguei aqui uma paleta de sombras, mas eu vou usar o marrom, porque o marrom lembra contorno e dá pra fazer o nariz certinho. É, isso foi fácil. Vamos lá tentar. Foi muito fácil. Bom, desafio cumprido. A gente conseguiu afinar os narizos. Então tá bom, não tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos sortear o último. Vamos lá. Tchou, 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 tchou. O que será que é? Era só a vez de sortear. Ah, tudo bem. Dia das mães. Buchecha. Vamos lá. Sorteia o seu que eu sorteio o meu. Opa. Aqui. Ele ali. Duas horas depois. Com sombra. Com contorno. Eu vou ter que passar contorno na bochecha? Ah, mas é bochecha, então eu posso passar como se fosse um bronzer. Então pode? Pode. Então eu posso escolher uma sombra que fique legal. Uma sombra rosinha, dá pra passar como boche. Mas pra mim não fica tão bom rosa, tem que ser um tom mais queimadinho. Então pega um pêssego. A gente vai escolher aqui os produtos e a gente já volta. Já escolhemos aqui os produtos, o meu é o contorno mesmo. E a gente escolheu uma... Uma sombra. Meio alaranjada, meio goiaba. Meio pêssego. Meio pêssego. Enfim, vamos lá. Vou pegar esse tom aqui. Meu Deus. Eita. Parece que eu levei uma chinelada. Deixa eu ver. Não, tá legal. Nossa, mas passar um blush marrom é meio estranho, né? Bom, a gente conseguiu aqui fazer a parte das bochechas. Aparentemente deu certo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas como é um desafio e é um sorteio, a gente acabou ficando sem batom mesmo. Sem contorno. É, sem contorno. Mas era essa a ideia, ser uma maquiagem surpresa mesmo. Então, mãe, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui de fazer um vídeo pro meu canal, gente. Ela me apoia tanto nesse canal, já pra vocês. Se eu não gravo, ela fala grava. Se ficou ruim, ela fala grava de novo. Ela me apoia no blog. Alguns posts lá do blog. Inclusive, é ela que dá as ideias. Então, mãe, obrigada. Que nesse dia, você seja muito feliz. Eu como filho, é brincadeira. Mas é isso. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga minha mãe mais vezes nesse canal, é só deixar um comentário aqui, tá bom? Tchau! Gente, saca só essa bagunça que a gente fez. Não, mas não é assim geralmente, não. Olha isso. Ó, contorno no rosto, viu? Que a gente não tava mentindo. Ó, os papéis são reais mesmo. Tchau!